Olá aluno ligado no canal do Professor Youtuber, precisando de fontes novas para usarem seus projetos? Seus problemas acabaram. O Professor Youtuber mostra agora para vocês um pack de 5 mil fontes para vocês fazerem o download aqui embaixo na descrição. Basta clicar aqui no link, fazer o download e instalar em seu sistema. E para instalar as fontes no seu sistema, basta seguir os passos. Escolha uma fonte qualquer, clique duas vezes em cima dela e vá até o botão instalar. Deixe o Windows instalar no seu sistema e está pronto. É isso pessoal, espero que vocês gostem desse pack de 5 mil fontes. Se gostar, dê que lhe gostei e favorito para ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos que estão precisando de um pacote assim, também para dar uma atualização no sistema deles. Valeu pessoal, um grande abraço do Professor e até a próxima.